Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje falarei sobre um tema um tanto polêmico, afinal, a aquisição de tanques russos é uma opção para o Brasil? Como vocês sabem, há alguns anos o Exército Brasileiro iniciou estudos para aquisição de novos tanques, que vão substituir ou pelo menos complementar nossa atual força de carros de combate, que está bastante defasada. Alguns dos requisitos do Exército Brasileiro para um novo blindado foram divulgados. É importante destacar que os requisitos são bem amplos e refletem aquilo que seria ideal. Mas aquisições de armamentos envolvem vários outros fatores, como custos de aquisição e manutenção, além de nível de acesso às tecnologias e até mesmo questões políticas. Dentre os inúmeros requisitos do Exército para seu novo carro de combate, vale destacar que o VBC deve contar com blindagem composta robusta e um peso de no máximo 50 toneladas. Além disso, deve contar com um sistema de controle de tiro bastante avançado, apesar da maioria dos tanques do padrão OTAN de terceira geração atenderem facilmente a maioria dos requisitos do EB, há um ponto em que praticamente todos eles não conseguem atender o peso máximo de 50 toneladas, com MBTs como o Abrams americano e Leopard 2 alemão, ultrapassando facilmente as 60 toneladas. Outra questão importante é o preço relativamente elevado dos MBTs do padrão OTAN. Os tanques russos, por outro lado, são no geral muito leves, atendendo perfeitamente o limite de peso do EB. Também são no geral consideravelmente mais baratos que os modelos ocidentais. Devido a esses dois fatores, muitos afirmam que MBTs como o T-90 russo seriam a solução ideal para nossa nação. Porém, quando olhamos para outras características extremamente importantes, vemos que as coisas não são bem assim. Um ponto crucial é o armamento. Os canhões de 125mm Elmalisa, utilizados nos tanques russos, apesar de poderosos, não atendem ao requisito do EB, que quer um armamento de 120mm padrão OTAN. A aquisição do avançado VBC de combate de cavalaria, sem Tauro 2, deixa claro que o futuro do exército brasileiro é a utilização de canhões de 120mm padrão OTAN. E a empresa nacional Imbel, inclusive, vai receber tecnologia italiana para fabricar essas avançadas munições de 120mm. Adquirir um carro de combate que foge desse padrão não faz sentido, tanto do ponto de vista logístico, como também financeiro. Outro ponto importante é a velocidade de ré dos tanques russos, que é extremamente baixa. Só para ter uma ideia, o mais avançado MBT operacional da Rússia, o T-90M, é capaz de se mover apenas a 4km por hora em marcha ré. Enquanto isso, MBTs do padrão OTAN atingem facilmente os 30km por hora, e alguns até mesmo 70km por hora. A velocidade de ré é extremamente importante, pois o MBT deve estar sempre de frente para as ameaças. Portanto, o ideal é recuar de ré, mantendo a blindagem frontal, que é a mais robusta, sempre apontada para o inimigo. Outro ponto muito importante é a taxa de sobrevivência. Embora sejam bem armados e relativamente bem protegidos, os MBTs russos armazenam as munições no mesmo compartimento da guarnição. Característica que torna esses carros de combate muito propensos a explosões catastróficas, que geram a separação da torre e chassi, e perda de todos os membros da guarnição. Os carros de combate do padrão OTAN, embora também sejam vulneráveis, armazenam as munições em uma espécie de cofre separado do compartimento da guarnição. Dessa maneira, mesmo que a blindagem acabe sendo perfurada e as munições detonadas, a energia da explosão é direcionada para longe da guarnição. Não é um sistema perfeito, mas é inegável que aumenta muito a chance de sobrevivência dos militares. Até mesmo o Centauro 2, que é um VBC sobre rodas, já conta com esse sistema, que não está presente nem mesmo no mais avançado T-90M da Rússia. Além dessas características técnicas, há um ponto extremamente importante, provavelmente mais importante que todos os outros, o contexto político atual. A Rússia está sob fortes sanções devido à guerra na Ucrânia, o que impacta diretamente sua capacidade de exportação de equipamentos militares. Além disso, grande parte da produção industrial militar russa está focada na produção para sustentar o próprio exército russo, o que pode afetar a qualidade e a disponibilidade dos tanques para exportação. E até mesmo tradicionais clientes da Rússia estão tendo suas entregas comprometidas. Comprar qualquer equipamento militar russo no cenário atual seria praticamente um suicídio político, colocando o Brasil em grande risco de sofrer graves retaliações econômicas e políticas da comunidade internacional. Portanto, apesar dos tanques russos se destacarem por serem leves e baratos, esses fatores não compensam as desvantagens em termos de armamento, taxa de sobrevivência e a atual situação política e industrial da Rússia. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio é fundamental para a manutenção e crescimento desse projeto. Até mais!